Os maconhos dizem que em Goma, o tambor, será o pai de todos os que transcribem a dor em desafios de festa e liberdade. Sua bênção em Goma, nosso pai tambor, nós estamos no mundo para celebrar. O relacionamento em Goma, nosso pai, minha filha é minha filha. Ele já tem conhecido o nosso pai, teu nascer. Sobra o cara de casa, fica se saindo, daqui teu nasceria. Pra começar eu só tenho que agradecer o que seria dessa forra da casa em você Conciar com a metade esperança, acostumar, lutar sem perseverança Vem o pânico, vem o vento, vem também, e nós achamos a força que é onde não tem A queima foi a ira, nós somos cortes juntos, mas pode ir pra ir O trabalho é pra ninguém, mas o certo é certo e ninguém, calão é de ninguém Uma pequena cozinha até